Olha, Bartô, realmente, você é um sarro, viu? Ah, meu. Vamos ligar aqui, vamos ligar aqui. Pra que a gente vai ligar agora? Agora vamos ligar, quer ver? Serviço 24 horas? Boa! Mas não vai dar tempo depois de retornar. Ah, mas não retorna amanhã. Deixa eu ver aqui. Disque táxi. Boa! Será que esse... Quer fazer ele de bobo? Disque moto táxi, ó. É moto táxi? É os boy. Vem aí. Nossa, que fome, eles vêm falar de comida agora. Pediu um bolo, né? Ô, gente, quem tiver um X falado aí na mão, traz aí pra nós. Vocês não merecem. Quem é isso, Bebe? Eu tô com fome. Não vai ter um festinha hoje? Porra, ele vai pagar tudo. Do aniversário? Não vai ter um festinha? Na casa da Bebe. Sendo convidado? Não, não foi não, foi convidado não. Predo não entra. Nem eu, pois. Não vai ter baba na guche hoje? Parou. Oi, é moto táxi? Sim. Oi, eu gostaria de um táxi agora, aqui em frente o... Aqui é a igreja matriz? Agora, no momento, tá sem moto. Só daqui uns 15 minutos. Puxa vida. E que eu preciso com uma certa urgência, né? Eu não ligo o preço que for aí, mas desde que vem agora. Não tem como, então? É, tem coisa, não dá. Tá sem moto. Tá sem moto. Tá tudo pra rua, correndo. Ah, tá tudo correndo? É. Ah, tá certo. Bom, é... Pera um pouquinho. Não dá pra esperar 15 minutos pra você poder ir lá? Ah, não sei mesmo. Dá? Dá, acho que é melhor. Tá, a gente espera. Tá, melhor isso. Ah, daqui 15 minutos, então? É, mas você liga confirmando, né? Ah, não tem como já pedir já? Não, eu posso deixar marcado, mas aí vai que não vê. É bom você ligar, né? Ah, tá. Eu ligo já já, então, tá bom? Tchau. Obrigado. Educadíssimo, né? Tchau. Meu, o que você espera do mototaxi? Não sei. Mototaxi leva a gente na moto? Você esperava bonjour? Bonsoir? Como estava? Traviano? É, você esperava isso? Não, já matem meus ouvintes, é porque a gente atendeu só os três hoje, né, mano? Os caras estão querendo ligar. Alô? 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 O cara da moto, de novo, então... Dá uma mandadinha pra ele ir lá buscar, né? Vê se chegou algum com ruíra lá. Rã, 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 rã. Dá uma mandadinha com você, rã, rã, rã. Puxidinha, não é? Traga a brincadeira dos outros. Acabando o programa. Ficando assim, agora. Você fala? É mototaxi? É a pessoa anda na garupa da moto? Não. Não, ele pega a moto. Já era também. Se não chegou, a gente faz desaforo. Alô? Opa, chegou a moto? Rapaz, ainda não, cara. Ai, caramba. É, tá difícil aqui. Começa a chover assim, vira uma correria danada. Ah, entendi. Você pode fazer, então, um favor pra mim? Ah? É... Só um momentinho, peraí. Empresta o telefone ali. Tá certo. Ó. Oi. O senhor pode fazer um favorzinho pra mim, então? Depende, hein. Tá certo? Tá certo? Hein, meu amigo? Tá certo? É o que, homem? Hã? É o que? Não, eu pedi um favor pra você. Homem, você tá ficando doido, homem. Por quê? Tu me respeita, filho de uma égua. Mas por que que eu tô fazendo, bicho? Eu quero que você faça isso pra mim, só. É o que, homem? Ó, você é folgado, hein, bicho? Homem, não faça isso, não. Não, homem, que eu lhe pego, filho da peste. Cê é folgado, bicho. Eu vou sentar a mão na sua cara, entendeu? Porque eu tô querendo uma coisa e você demora pra fazer, entendeu? Homem, não faça isso, não, homem. Eu lhe mato, filho de uma égua. Ó, eu quero... Eu tô muito nervoso com você, tá? Então eu te falo o seguinte. Se você... Venha, venha aqui, venha. Venha que eu vou lhe meter a peixeira no bucho, filho da peste. Eu vou aí agora, hein? Venha. Pois, então venha. Eu vou aí agora e vou sentar... Venha. Vou sentar a mão na tua cara, cê... Pois, venha. Ó, eu vou sentar a mão na tua cara e cê vai voltar pra onde cê... Da onde cê veio, hein, bicho? Pois, venha, cabra da peste. Venha aqui. Cê é folgado, hein, cabrunco. Seu cabrunco. Entendeu? Cê é folgado. Entendeu? Tá me ouvindo ou não? Ah, eu vou te bater, bicho. Eu vou te bater. Vou te bater. Homem, não fale isso. Eu vou te bater, viu? Eu decidi. Vou te bater. Eu vou te bater. Sabe por quê? Fala, homem. Eu quero que cê faça um favor pra mim. Tem como cê fazer um favor? Então, diga. Da sua mãe, homem. Que que foi, querido? Que que foi? Tem como cê fazer isso pra mim ou não? Mas no cu da tua... Boa, boca, bicho. Ô. Cê é folgado, hein, meu. Boa, cabra da peste. Cê é folgado, hein. Tu não é homem. Eu vou aí sentar a mão na tua cara. Vou bater em todos vocês aí, viu? Eu sei que tu não é homem, só pela tua vozinha de mamãe quero ser gay, tu não é homem, Cava da Peste. Posso falar meu endereço? Você vem aqui agora se você for homem? Você não é homem, a tua voz te diz tudo, homem. Fala de mulherice. Tá, eu vou agora dar meu endereço pra você, tá? Não, mas então engrosse a voz, homem. Eu vou dar o endereço então pra você aqui. Aê, Cava da Peste, agora é dos meus. Oi? Ah, não, homem. É, eu vou dar o endereço então pra você, firmeza, irmão? Isso, irmão. Fica aqui em frente à prefeitura. Miserys do céu. Que que foi? Vem aqui, alô? Desligou, desligou na cara. Ah, demitou. Eu falei isso, homem. Olha, eu te pego, homem. Não diga isso não, homem. Da onde que ele é? Que estado do Brasil? Rio Grande do Sul, imbecil. Terminando mais uma edição do Chupi aqui na Metropolitana. De volta amanhã, às seis horas da tarde, com mais uma edição do meu, do seu, do nosso, quem? Chupi! Tchau, gente. Parabéns, Bebby. Obrigado, Barbie. Fiquem com 120 minutos. Aonde é a festa, Bebby? Com o nosso querido...